Existem momentos que escapam pela nossa mente, como o vento que toca o rosto e passa rápido demais. Mas, às vezes, a fotografia tem o poder de fazer tempo parar. Um simples clique e um instante que poderia ser esquecido se torna algo eterno. Foi assim naquele dia. A luz do sol refletia os patins. Os olhos brilhavam com uma mistura de nostalgia e liberdade. Mas, ela deslizava com a leveza de quem já sabia o caminho de cor, mas com a emoção de quem redescobre cada volta. Não era só sobre patins, não era só sobre a velocidade, era sobre o que a lembrança trazia. Algo que ia além da pista, era sobre voltar a ser quem ela sempre foi, ainda que por alguns instantes. E ali, atrás da lente, eu vi mais do que uma cena bonita. Eu capturei um pedaço da alma dela, a sensação de pertencimento, de ser livre. Cada vez que eu olho para essa foto, lembro-me do poder que a fotografia tem. E não apenas a arte de congelar o momento, é a arte de guardar a essência do que ela representa. Quando você se vê em uma imagem, não é só beleza que você nota, é o sentimento, o suspiro, a lembrança. Eu sou fotógrafo, e não importa quantas vezes eu faça isso, cada foto é um pedaço da vida que nunca mais será o mesmo. São histórias que merecem ser contadas e eternizadas.